Mas antes eu queria só falar de um caso que, se a gente fosse falar de todos os casos de feminicídios aqui na Band News FM, a cada seis horas nós teríamos que noticiar a morte de uma mulher. Essa é a realidade. Se a gente desse a notícia de cada mulher que é morta por seu companheiro, marido, ex-namorado, ex-marido, a gente teria que parar a programação a cada seis horas e noticiar uma morte de uma mulher no Brasil vítima de feminicídio, morta por ser mulher. Aconteceu mais um. Infelizmente, a gente não pode trazer todos os casos, mas sempre que é possível trazer esse assunto é importante. Uma mulher em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, foi morta pelo companheiro. Ele é o principal suspeito, marido, está foragido, seis tiros. E esse caso chamou atenção ainda mais porque uma criança de três anos estava dentro do apartamento. E só foi possível fazer o resgate dessa criança porque ela apareceu com a carinha numa janela, ela não conseguia abrir a porta para chamar ajuda três anos. E aí jogou a chave para fora para que os vizinhos pudessem resgatá-lo. E ele só conseguia dizer que a mãe estava machucada. Eu sei que é trágico. Eu sei que nesse momento, às vezes, as pessoas estão no meio do trânsito, no meio da rotina. Vocês estão me ouvindo e dizem, puxa, mas precisamos saber disso? Precisamos. Precisamos porque, assim, ainda mais nessa semana em que o assunto violência contra a mulher veio à tona com tanta força, a gente tem que, nesses momentos, aproveitar para tentar fazer com que todos reflitam. E aí eu fiquei pensando muito nisso, é impossível noticiar diariamente todos os feminicídios no Brasil. Porque é uma praga, uma epidemia. Uma mulher morre a cada seis horas no Brasil por ser mulher. Mas é possível a gente fazer um apelo para que as pessoas reflitam sobre esse assunto. E é um apelo para pais e mães, para as famílias em geral. Eduquem os seus filhos, homens, para que eles entendam que mulheres não são uma propriedade. Para que eles entendam que cada ser humano, cada indivíduo, tem direito às suas escolhas. Tem desejos pessoais, próprios, individuais. E tem direito a determinar suas escolhas, seu presente e seu futuro. Eduquem suas filhas, mulheres, para que elas jamais aceitem grito, ameaça, humilhação, qualquer tipo de ofensa. E, em hipótese alguma, uma agressão física. Às vezes a gente fala assim, mas isso não faz parte da minha realidade. E não tem um caso desse na família. E não sei, não tem um amigo ou uma amiga que eu pudesse ajudar. Primeiro que, às vezes, a gente não sabe que tem. E, segundo, que se a gente tem filhos, é esse futuro menos violento para as mulheres que a gente pode construir diariamente. Educando os nossos filhos para o respeito. Educando os meninos para respeitarem as mulheres. E educando as mulheres para não aceitarem, em nenhuma hipótese, qualquer tipo de violência. É triste ter que noticiar mais um caso de uma jovem, de 27 anos, assassinada pelo marido no interior de São Paulo. Mas, essa é uma, né? Quantas outras estão passando por isso essa semana? Quantas outras famílias estão chorando pela morte de suas mulheres, filhas, primas, irmãs, ao longo dessa semana e do ano no Brasil? Em 2022, 1.400 feminicídios. Crescimento. E, esse ano, os casos continuam crescendo. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso.